Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série aqui com o Rubinho, Rubens Barrichello no Fórmula 1 97 Você pode clicar aqui no card de acima para assistir a corrida do episódio passado e nós vamos sofrer nessa série Para quem assistiu aqui, vocês viram, eu vou colocar já o setup da próxima etapa Vocês viram que a IA é bem forte, o carro não é bom, o carro da Stewart E vai ser desse jeito, toda corrida e facinho tomar dano também, os caras batem na gente E vai ser muito difícil com esses danos ativados E se você está gostando da série, deixe o like, se inscreva no canal, ative as notificações E deixe uma doação na chave pique se você puder para ajudar o canal E o pessoal que gosta dos vídeos de Fórmula 1 aqui do canal, peça para que compartilhem o vídeo Porque no canal esses vídeos aqui de Fórmula 1 dessas séries não estão tanto views boas Só os vídeos de futebol aí que estão com views boas Então se você gosta desse conteúdo de corrida, para me motivar ainda mais a fazer esses conteúdos de corrida Então peço que você compartilhe aí, deixe o like e se inscreva no canal se você não for inscrito Muito obrigado mesmo a você que apoia o canal E vamos aqui para a corrida Eu falei no episódio passado que esse é o circuito de Aida, mas não é o circuito de Aida Eu confundi os desenhos ali, na verdade esse aqui é o circuito de Buenos Aires na Argentina Então vamos lá A etapa 3 aqui do nosso campeonato E para variar não salvo as opções Então vamos lá, tem as câmeras aqui, essa câmera on board é da hora O pessoal até falou dos tear-offs nos vídeos passados Que o tear-off são as sujeiras na câmera on board Mas como eu não uso essa câmera on board Olha, dá para ver o capacete de perto aqui O capacete está todo azulão Também porque o capacete do barriquelo era branco Sempre foi branco Então vamos lá, essa pista aqui eu acho que a IA é bem forte também Igual como no início da temporada que a IA foi bem forte A maioria das pistas nesse jogo a IA é bem forte Porque eu estou jogando no Expert, né Então o carro não é bom Ainda jogando no Expert ainda Com essa IA forte e algumas pistas Se não me engano são bem poucas pistas que a IA é fraca A maioria é forte Tanto é que nos meus vídeos avulsos Fórmula 97 que eu já fiz no canal Algumas pistas eu tenho que jogar em níveis diferentes Algumas eu jogava no Hard, outras eu jogava no Médio Outros eu jogava no Expert Porque depende de cada pista para ficar um pouco mais Não realista, mas ter alguma disputa Porque tem a pista que a IA era... Já errei aqui na curva Tem a pista que era bem mais forte E a pista que era bem mais fraca Tem pista que, se não me engano, na pista de Hockenheim Eu deixei no Expert E mesmo assim, eu deixei no Expert e ganhei fácil Então é a volta 1,20 e 6,9 e 5 Eu errei naquela curva Então 1,20 e 6,9 e 5 Perdeu pela FaceTime na frente da tela E vamos largar na última colocação para variar Então vamos lá Atenção aqui, né? Essa galera você não pode dar um toque É pior do que no Fórmula 1,2000 Você dá um toque e já era Olha, a gente fez a largada melhor Vamos ver aqui na curva Aqui na curva você sabe que os caras param o carro Olha, olha os caras pararam Também eu consegui ganhar várias posições E a gente está na 14ª colocação Vamos ver se a gente vai dar para conseguir ganhar mais algumas posições Olha só, 12ª, opa Saindo de traseira, 12ª colocação Boas recuperações Boa largada Sem tocar Agora vamos ficar segurando a galera Porque como a IA é forte Então a gente vai ficar segurando a galera Na maioria da pista Olha como está a fila atrás Se bem que para pontuar nessa época Era a 6ª posição A gente está em 1.8 Agora está em 3.2 Olha como está a galera Aqui é uma Sauber A disputa Essa parte da pista A parte que o som dos carros Dos caras fica bem mais alto Porque os caras estão colados Olha lá, olha a fila Olha a diferença como aumenta A gente está praticamente segurando a galera mesmo A diferença já está com o lado 4 segundos do carro da frente para a gente Eles ganham 1 segundo, 1 segundo e meio por volta Porque a IA é muito forte Olha lá, eu e a Sauber chegando Olha, já ganharam mais 1 segundo Acho que não é nem 1 segundo por volta A verdade é que cada parcial eles ganham 1 segundo A cena de que vira Vira meio por dentro ali Para os caras não passarem E a gente ganhar mais tempo Só que Acabou ainda saindo de traseira Olha a galera aqui Olha todo mundo aqui Nossa, o cara quase toca ainda O cara chegou tão perto ali Que quase tocou Acho que nem sei se ele chegou a tocar Nossa, já virei errado aqui Mano, olha o cara Nossa, quebrou minha asa O cara me segurou ali Olha lá A asa está ali A asa está aqui Só que o cara passou e do nada Quebrou minha asa Olha lá Não está virando mais o carro Apesar da asa estar ali Olha lá Agora não vira mais O carro não vira Olha lá Parece que eu estou sem asa Parece que eu estou sem asa Apesar da asa estar ali O carro não está virando O cara passou batendo E ainda quebrou a asa traseira dele Parece Agora a gente vai ter que ir para o box Antecipar uma volta Nossa parada Olha, não vira De jeito nenhum Olha, cara Não vira, cara Não vira de jeito nenhum É, pessoal Pessoa que escolheu aí Parabéns aí Por escolherem Dez voltas com dano Vocês não sabem como Que isso é jogo É uma bosta Em questão de danos É desse jeito mesmo Vai ser desse jeito Então a gente vai A gente vai Esticar todas as corridas Da temporada Vai ser desse jeito Todas as corridas Da temporada Vai ser desse jeito Porque Olha lá O rear wing Ainda tem que consertar Todas as corridas Da temporada Vai ser assim A IA é bem forte Os caras batendo As vezes até os caras batem Eu tenho a impressão Que o cara bate Sem querer Não é igual Do outro jogo Que os caras Ficam balançando Na pista As vezes Eu estou indo Tão devagar Que o cara bate Até sem querer Parece Só que agora A gente vai ficar Em último Como que a gente Está perdendo Uns 3 segundos Por volta E então A gente vai ficar assim Até o final da corrida Olha a volta Dos caras Mais rápido Os caras Estão fazendo Um 16-3 A gente é um sofrimento Para fazer 22-23 Por aí A diferença Era 5.3 A gente A gente Diminuiu Para 5.1 A gente ganhou Dois décimos Só Isso porque A galera Toda Da frente Eles pararam Nos boxes Só que como A IA é bem Mais rápida Eles pararam Nos boxes E já voltaram Na frente Parece que Não sei se é impressão Minha na tela Está dando Uns Pinguinhos De chuva É Acho que está chovendo Começou a chover Na corrida Vejo que o céu Está bem preto E começou a chover Olha O Velineve Está 1.7 Ou seja Mas já vai terminar A corrida O Velineve Está aqui atrás Já Para dar Uma volta Na gente E o Velineve Acabou de Completar A corrida Agora Ou seja Ganhou Venceu Agora A gente Quase tomou Uma volta É capaz De a gente Ficar sem gasolina Ainda Porque Na última curva Ali o cara Falou que está Sem gasolina Mas a gente Botou 6 voltas De De combustível Olha Ainda perdendo tempo A gente Termina sem gasolina Ainda perto da linha De chegada Olha só A gente roda Ainda Os carros Os retardados Nossa Mas a gente Ainda tomou Dano Os carros Estão na volta De Warm-up Aqui Né Warm-up Não Os caras Estão na volta Aí Está chovendo Mesmo Os caras Estão na volta De Tipo Termino Da corrida E ainda Tomou Dano Porque a gente Rodou No final Que dificuldade Para terminar Tá bom Os caras Vão até Para os boxes Porque Acabou a corrida E a gente Vai terminar Aqui na última Colocação Finalmente De terminar A corrida E aí está A última Colocação É cara Muito roubada Essa IA Então aí está Um minuto e vinte e sete A gente ficou E olha a volta Mais rápida Dos caras Cara Um e quinze Foi muito roubada Essa corrida A IA Incrível Cara Villeneuve Schumacher Frentzen Jean-Lesie Edirwein Gerard Berger Cinco pontos Ali E a gente Está em zero pontos No campeonato Os Equipes com pontos Williams Ferrari Benenton E a Jordan E é isso A próxima corrida Será no circuito De Íbola GP de San Marino Então Muito obrigado A você que acompanhou Até aqui Infelizmente Vocês pediram Voltas com danos E tal E está no Expert Então vai ser assim Mesmo a corrida inteira A temporada inteira Vamos ver se a gente consegue Pelo menos uma vitória Ou outra E a mais fraca De alguma pista Mas por enquanto Vai ser assim mesmo Então até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau